No SBT, tudo que a gente compartilha vem sempre com algo a mais. Compartilhar diversão não é só fazer isso. A brincadeira que você assiste faz o seu dia a dia mais feliz. Traz bons momentos em família, muda seu astral. No SBT, compartilhar informação é mais do que transmitir apenas notícias. É apresentar para você o que está acontecendo no mundo. É aumentar sua consciência para você também compartilhar um pensamento. No SBT, compartilhar uma grande história vai além da fantasia. É viver a emoção de verdade. É conhecer personagens que poderiam ser você naquele instante. É por isso que a programação do SBT vem sempre com alguma coisa a mais. Porque não basta simplesmente transmitir. É preciso compartilhar para multiplicar. SBT. Compartilhe.